Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo para o canal. No vídeo de hoje eu vou estar falando aqui sobre o aplicativo do Caixa Tem, mas antes de eu falar do aplicativo, eu vou pedir que você se inscreva no canal, deixa um like para a gente que ajuda bastante aí o canal. O aplicativo Caixa Tem é um dos aplicativos mais utilizados hoje, né? Uma das principais funções é para o pagamento e movimentação do valor de benefícios emergenciais, como o auxílio emergencial e o bem, que foi dado pelo governo a trabalhadores durante a pandemia. Agora o usuário do Caixa Tem também poderá usá-lo como meio de operação de microcrédito do programa habitacional Casa Verde e Amarela. O programa foi criado pelo governo como substituto do Minha Casa Minha Vida. O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, foi quem anunciou a novidade. Assim, segundo Guimarães, em primeiro momento o Caixa Tem vai disponibilizar microcrédito para pelo menos 10 milhões de cidadãos. Ele também afirmou que não há a menor possibilidade de realizar uma operação tão grande como essa se não for por meio de um banco digital. Além do anúncio, o presidente da Caixa também informou que hoje, cerca de 85% do crédito imobiliário da Caixa possui origem em correspondentes do banco, ou seja, pontos em que atuam em locais que não existe agência. Com isso, a Caixa pretende facilitar a vida dos usuários, sendo preciso apenas do aplicativo para atender todas as necessidades do banco. Além disso, Pedro Guimarães também destacou a importância do PIX para reforçar a segurança das operações através do programa de crédito em massa pelo banco digital. Segundo ele, a Caixa já registrou mais de 18 milhões de chave PIX até o momento. E dessas, 47% das pessoas que cadastraram as senhas fizeram por meio do Caixa Tem. Assim, de acordo com a Caixa, o processo de bancarização é um fato. Essas pessoas entraram via Caixa Tem, se bancarizaram e hoje já tem movimentação bancária utilizando o PIX. Além disso, dados colhidos pelo banco também mostram que as instituições registrou o maior pico de concentração de crédito imobiliário de toda a sua história durante o terceiro trimestre de 2020. Então era isso que eu queria passar para vocês aí, vocês que são usuários do Caixa Tem, que vocês fiquem movimentando e está surgindo sempre novidades aí, né pessoal? Então vocês fiquem ligadinhos aí, qualquer novidade a gente vai estar postando aqui para vocês, mas se inscreva no canal, deixa um like para a gente, tá? Que ajuda bastante aí, pessoal, tá? Um forte abraço a todos e até mais.